Olá pessoal, como vão vocês? Então aqui eu vou lançar alguns conteúdos do terceiro trimestre, tá? Então vão ser conteúdos a serem estudados. E nesse terceiro trimestre nós vamos estudar o Futuro Simples, né? O Futuro Simples. Então a gente viu que esse conteúdo estava marcado no primeiro e no segundo trimestre. A gente vai estudar dois auxiliares, o EL e também o GOING TO. E aí eu vou explicar a diferença para vocês de cada um. Nós vamos também estudar no terceiro trimestre a formação das palavras, prefixes e sufixos, principalmente os prefixos com AN, né? Principalmente UNBELIEVE, UNCREDIBLE. Então a gente vai analisar alguns sufixos aí e os seus sentidos. Vocabulary practice, que sempre tem nas nossas atividades, né? Vocabulário prático. A gente vai ver alguns adjectives, adjectives and foods, comidas, né? Comparativos e superlativos. Comparative and superlatives. Principalmente comparativos e superlativos. Expressions, expressões. Holidays, que são feriados. E banco de questões. É uma revisão de todos os conteúdos que a gente já viu no primeiro e segundo. Então tá um misto aqui. E aí vamos lá no simple future, né? O futuro simples. Então futuro simples, a gente vai começar com o EL. Então a gente sabe que o EL é um auxiliar do passado. E ele pode vir dessa forma o EL ou também uma forma de contraction. Contração. Então vamos analisar qual que é a estrutura e o valor desse auxiliar no futuro, o EL, né? Então o EL é um verbo auxiliar que indica o quê? Futuro. Então esse WILL, ele tem... Olha essa regrinha que eu coloquei aqui. Vou pegar uma canetinha aqui. Tá? Uma canetinha pra marcar essa importância aqui agora. Então o EL, pessoal, gravem esse destaque que eu coloquei aqui. WILL, ele sempre vai acompanhar um verbo principal. O que é o verbo principal? É o verbo, por exemplo, que vai indicar a ação principal. No infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É aquele que termina em AR, ER e IR. E aí ele não vai ter a preposição TO. Então ele é desprovida de... Sem a preposição TO. Olha o exemplo aqui. GRETA WILL COME TO BRAZIL. Então GRETA, né, virar para o Brasil. Então aqui é uma ação que indica um futuro, né, um fato. Tá bom? E aí GRETA WILL COME TO BRAZIL. Então aí o que nós utilizamos? GRETA é o sujeito. Aqui nós temos o auxiliar. Ou o verbo principal aqui, COME. A gente chama ele VT. Aliás, VP, que é o quê? Verbo principal. E TO BRAZIL é o quê? O complemento. Então WILL, pessoal, ele sempre vai acompanhar o verbo principal, né, que é o verbo principal, COME, que é IR. É no sentido de VIR. Só que não tem a preposição. Isso aqui é porque é uma preposição, mas que toda vez quando indica um lugar, a gente tem que colocar TO BRAZIL, TO AUSTRALIA. E aqui a gente vai ver agora, isso aqui é muito importante, as situações que nós vamos utilizar o auxiliar WILL. Então WILL a gente vai utilizar em cinco situações. Para fazer o quê? Predições que não são definidas ou exatas. Então é no sentido que fazer um planejamento, só que esse planejamento, ele não é definido e ele não é exato. Expressar decisões feitas no ato da fala. Fazer promessas. Expressar o futuro como um fato. Expressar ordens formais. Então indica uma ação no futuro, tá pessoal? Então a decisão, fazer promessa, ou planejar algo que ainda não é definido exato, tá bom? Então essa é a situação que a gente vai utilizar o auxiliar WILL. Tá? É um futuro. Só que você vai fazer promessa. É um futuro como um fato. É um futuro que ainda não é definido. Olha o exemplo aqui na forma afirmativa. Então olha aqui. Ele acompanha o verbo principal no infinitivo. Então o verbo no infinitivo é o verbo na sua forma original. Sem a preposição TO. Então isso aqui é importante, tá? Porque a gente vai ver depois a diferença do GOING TO, que também é um auxiliar do futuro. Olha o exemplo aqui. To read a famous novel. Então aqui é uma frase que eu utilizei. Ler um romance famoso. Olha o exemplo. I will read a famous novel. Então, o que que ele tá querendo aqui falar? Eu vou ler um romance famoso. Então é um futuro. Só que esse futuro não é o quê? Exato. Então é um futuro que ainda não tem um... É uma promessa. Não tem uma data definida. Então o que que eu vou fazer a estrutura aqui? Eu vou utilizar o sujeito, mais o auxiliar do futuro, o verbo na forma original e aqui o seu complemento. Só que aqui também embaixo, a gente vai ter a importante. O will, ele pode vir nessa forma maior ou ele pode vir na forma de o quê? Que eu já expliquei. Contractions, né? O que que são contractions? São contrações. Olha o exemplo aqui agora. Well, I will, né? Hell, então, hell, you are well, they will, we will. Então aqui, quando eu falo assim, I will, significa eu, por exemplo, I will go to the party. Então eu irei pra festa. He will, hell, né? No caso, hell go to the church. Ele irá pra igreja. You will go to the movie theater. Então ele vai, você vai para o cinema, irá para o cinema. Então aqui, pessoal, ele pode vir nessa forma de maior escrita e ele pode vir nessas formas de contração, ó. I will, hell, you are well, they are well, we are well. Então aqui a gente fala, meio que junta um som emendado. E na forma negativa, a gente tem duas colocações, que é o will mais note. E como que ficaria essa contração de will mais note? Ficaria won't, ó, won't aqui. Olha o exemplo aqui. I will not to clean the house on Saturday. Eu não irei limpar a casa no sábado. Então tá falando aqui aos sábados, né? You will not clean to the house on Saturday. Então, você não irá limpar a casa aos sábados. Então aqui é uma colocação, quando você fala, eu não vou fazer algo, eu não irei. Então é uma ação que não tem data determinada, mas é uma promessa. Então quando indica algo que é uma promessa, a gente utiliza. Quando você não vai fazer ou não irá usar uma situação na forma negativa, então a gente utiliza won't. E na forma interrogativa, é aquele mesmo esquema. Você vai utilizar o auxiliar primeiro, depois o sujeito, depois o verbo também, o verbo principal no infinitivo, sem preposição to. Olha o exemplo aqui. Will I be home early? Eu chegarei em casa mais cedo? Então chegar ou estar em casa mais cedo, né? Você chegará em casa mais cedo? Ele ou ela ou o cachorro ou o papagaio irá chegar em casa mais cedo? Will we be home early? Will be home early? Então é uma colocação. Então é uma pergunta que indica futuro. E aí você utiliza, quando é uma forma interrogativa, sempre o auxiliar de pergunta, o sujeito, o verbo e o verbo. Lembrando que o verbo tem que estar na forma do infinitivo. E agora a gente vai analisar quando que a gente vai utilizar o going to. Lembrando que o going to também é um verbo auxiliar do futuro, só que nós temos umas colocações para ele. Então a gente vai indicar aqui, ó, vou colocar três aqui na verdade. Um aqui, duas e três. Colocar aqui. O going to, pessoal, você utiliza também o verbo principal no infinitivo sem a preposição. Olha o exemplo aqui. We are going to see the fireworks tonight. Então aqui vocês já perceberam que é uma ação que já tem data. Ou já tem um tempo marcado. Que vai ser o quê? Tonight. Hoje à noite. Então aqui já é uma ação que me permite avaliar que já tem um planejamento definido. Que esse planejamento vai ser o quê? Hoje à noite. Então nós vamos ver os fogos de artifício hoje à noite. Em relação aos do going to, para expressar uma ação futura, temos as seguintes possibilidades. Fazer a predição de um evento ou uma ação baseada em algum fato ou evidência. Ou planos futuros já definidos anteriormente. Então esses planos são definidos. Essa é a palavra chave, já definidos. Para o quê? Going to. Então planejamento já definido. Então a gente vai analisar. E esse aqui é só para lembrar do verbo to be, que no simple present ele assume três formas. Em, are e is. E no simple past ele assume o was e o were. Tá? Lembrando que o were a gente utiliza para as formas dos plurais. E isso somente para os pronomes especiais. Gravem isso aqui que vai ser importante, tá galerinha? Forma afirmativa, né? Então do going to. Então lembrando que é uma ação. Então como que vai ser a estrutura do going to? A estrutura do going to vai ser o sujeito, né? Mais o verbo to be, o going to. E aí o verbo na forma original e o complemento. Então olha aqui. I'm going to watch a film. Então eu irei assistir um filme. Então aqui pessoal, é uma ação já definida, tá? E aí é uma ação planejada que já tem um tempo certo. Então eu vou assistir um filme. Já tem um tempo certo. Então voltando aqui, só para lembrar. É uma ação baseada em um fato ou uma evidência. Ou também planos do futuro já definidos anteriormente. You are going to watch a film. Então ele irá assistir um filme. Então já é uma predição definida. E na forma negativa, a gente tem... A gente vai inserir a partícula not, tá? Not going to be. Ou também poderia falar I'm not. Ou you aren't. She isn't. You aren't. Então pode ser na forma de contração. I'm not. Tá? Então lembrando que os verbos to be, ele pode vir também na forma de contração. Em inglês, todos os verbos auxiliares podem vir na forma de contract, contração ou não. Então aqui o slide está sendo mais explicativo em relação à forma original desses verbos auxiliares. I'm not going to be lady. Então o que ele fala? Eu não vou me atrasar, no caso, né? Não vou ficar atrasado. You are not going to be. Você não está atrasado. Ele ou ela não está atrasado, né? I'm not going to be. Não irei me atrasar. Então são situações. Not going to be. Então quando você vai planejar algo e que você não vai fazer, aí ele fala I'm not going to be lady. Eu não vou me atrasar. Ele não vai me atrasar. E aí vai. E já na forma interrogativa é a mesma coisa. Você vai utilizar o verbo to be, que é o principal verbo do going to, tá? O sujeito mais o going to e o verbo na forma original, sempre em posição to. Então essa aqui é a estrutura principal desse going to aí. Então olha aqui, aqui eu utilizei uma frase, viajar este mês, to travel is mouth. Então olha lá, I'm going to travel this mouth. Eu irei viajar este mês? Are you going to travel this mouth? Então aqui, tá vendo que o mês já foi definido? Ó. Então são situações que o going to já tá bem definido. Eu irei viajar? Nós iremos viajar este mês? Are you going to travel this mouth? Então quando você faz uma pergunta no sentido de ação planejada, você utiliza o verbo to be, o sujeito, mas going to, tá bom? Então são respostas curtas. Então quando for pra esse tipo de pergunta, você vai, você não vai, a gente só responde yes, né? Ou no. Só que aí o yes, quem que é o complemento? O complemento da resposta é o verbo auxiliar que você utilizou. Olha aqui, ó. Yes, I am. Ou no, I'm not. E a gente vai analisar. Essa aqui, pessoal, vamos ver essa atividade de revisão aqui. Então aqui, vocês vão ter que ler esse texto, né? É um dialogue, é um diálogo. E aí tá pedindo pra vocês responder as questões em inglês. Então eu vou só traduzir essas perguntas aqui pra vocês. Vocês irão tentar entender o que foi esse final de semana aí que aconteceu, tá bom? Então vamos lá. What is Fred going to do this weekend? O que que o Fred vai fazer esse final de semana? Então, por que que eu utilizei going to aqui? Porque definiu que foi o que? Final de semana. Então lá no texto fala. Who is going to read a book? Quem é que vai ler o livro? Tá fazendo a pergunta. Tá perguntando só quem é a pessoa. Who? Will Carol's uncle stay at home on the weekend? É, o tio da Carol, ele vai estar em casa nesse final de semana? Aí vocês vão ver de acordo com o texto. What is Carol's mother going to make? O que que a mãe da Carol vai fazer? Às vezes vão ter que analisar. Can Fred go to Carol's house? O Fred vai poder ir na casa da Carol? Aí vamos analisar. E aqui, pessoal? É um cartoon, né? Um cartoon. Aí tá perguntando. Muddy, this capilar says he's going to turn in a butterfly. And I'm going to turn in the handsome prince and early in the Lily Daphne. Então fala, Muddy, essa lagarta, ela disse que vai se tornar uma borboleta. Aí ele fala, e eu vou me tornar um lindo príncipe. E aí ele fala, e em volta da Lily Daphne, o nome da borboleta. Então, olá. Ao lermos do Comstreet, percebemos que Muddy e seu amigo não acreditam na lagarta. Visto que Muddy afirma que... Então, gostará de belas borboletas? Será amigo da borboleta e do príncipe? Comprará um belo presente para um príncipe? Ou se transformará em belo príncipe? Bom, e aí vocês vão analisar. Ele não acreditou. Ele meio que, ah, então ela vai tornar uma borboleta e eu vou me tornar um grande príncipe. Então, vocês vão analisar essa questão aí agora. A questão 3, pessoal, vocês vão ter que elaborar uma pergunta de acordo com a resposta dada. Então, a resposta foi do Fred e do Marcos. Então, do Fred foi, my sister is going to do her homework. Então, está falando que minha irmã foi fazendo o dever de casa. Que tipo de pergunta seria para esse tipo de resposta? O que a minha irmã... Seria como? O que ela irá fazer? Então, fala, my sister irá fazer o dever de casa. Como que ficaria? A questão 6. I will go to Arague River in September. Então, como que ficaria? Onde você irá? Então, vocês vão analisar e colocar em inglês. E aí, vocês vão simplesmente só usar o going to, né? Só que tem uma estrutura toda para usar o going to aí, que a gente viu. E aí, o going to mais o quê? O verbo na forma do infinitivo, né? E o verbo to be. Aí, vocês vão fazer de acordo com as regrinhas lá. Então, é isso, pessoal. Nossa aula... Essa pequena explicação. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E eu espero que vocês realizem um ótimo trabalho no terceiro bimestre. E assim por diante no quarto bimestre. Qualquer dúvida, pode me consultar. Então, bye bye. See you later, guys.